Ótima segunda-feira a todos e o Rally Integração em Aratiba que aconteceu ontem. Quero mandar um abraço para o pessoal que esteve envolvido aqui da TV Bom Dia, para todos os organizadores e principalmente para quem esteve junto conosco na nossa transmissão que começou lá no início do domingo, 7h30, que durou toda manhã, depois também com compilado. Olha, vou dizer, mais de 40 mil pessoas estiveram acompanhando a live e se a gente for somar a todos, eu acredito que chega a 60 mil visualizações. E nós ficamos muito felizes e eu quero estender meu abraço, não só a comunidade aqui local, o erichinense, o pessoal de Aratiba, mas todo mundo, muitas pessoas também de fora, inclusive do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, paranaenses que também estavam competindo. Para todo mundo vai o meu abraço. O Rally Integração de Aratiba foi um Rally bem diferente, não só pela estreia de uma pista desconhecida, a primeira vez que Aratiba estava recebendo essa competição, mas foi um Rally muito legal, diferente, com um protocolo muito rígido, uma pena. Mas para quem participou de forma virtual, muito feliz e nós temos os resultados aqui. Bertoldo e Dalmo vencem o Rally Integração de Aratiba, os principais favoritos, Ulisses, Bertoldo e Marcelo Dalmo, essa dupla que disputa a categoria RC2. A Ulisses dispensa apresentações, é um cara que no Rally Brasileiro tem inúmeros títulos, com a Lancer Evo 10, a Mitsubishi conseguiu então a primeira colocação, não só na categoria, mas também na classificação geral, com a Escuderia Rossi na terceira colocação e depois, logo na sequência, os irmãos Sartori. Na categoria RC3, Marcos da Silva e Héctor Cielski, da Tuti Rally, Pinguino Sushi, Jornal e TV Bom Dia. Exato, e esses que inclusive foram patrocinados aqui por nós, ficavam primeiros em sua categoria, é importante ressaltar isso. O Vectra Preto, que estava representando o jornal e TV Bom Dia, que conseguiu também, porque a categoria teve alguns problemas com carro, vários carros que acabaram ficando comprometidos, que não conseguiram completar a prova, e aí o Marcos e a sua dupla conseguiram representar Tuti Rally Tim e conseguiram sair bem nesse pontapé inicial do Campeonato Gaúcho. Vamos lá, categoria RC4 com Marcos e Roger Valandro, aqui que ficaram como líderes na RC4, e na RC5, Cláudio Sargineschi e Matheus Perim, para fechar o Rally Integração de Aratiba. Estamos pelo próximo, e a informação que temos é que, em cinco etapas que são do Campeonato Gaúcho de Rally, todo mundo pensa no Brasileiro, no Erechim Rally Brasil, não vai parar, estão apaixonados por Rally. Dá aquela respirada a fundo, vamos continuar. Foi só a abertura em 2021. Exato. Eric, vamos falar de esporte, continuar falando de esporte, mas aqui da nossa região, especificamente de Erechim, porque ontem deu o galo, o Atlântico aqui de Erechim venceu o Juventude. É isso aí, esse jogo aconteceu no sábado, na verdade, não foi contra uma equipe tão poderosa. O Juventude, aliás, está participando pela primeira vez do campeonato nacional, da Liga Nacional de Futsal, jogo que aconteceu no sábado, e o Atlântico conseguiu fazer uma vitória por 3 a 0, a sua segunda na competição. E o Juventude, sem conseguir dar alguma certa dificuldade para o Atlântico, uma partida excepcional do Barbosinha, fazendo um trabalho de pivô, que faz jus ao Barbosinha, que quando chegou aqui ao Atlântico, não era um jogador que a torcida colocava tanta expectativa, porque era um jogador um tanto quanto desconhecido. E ele se mostrou ser fundamental, não só para o trabalho do Giba, que conseguiu levar o Atlântico a várias finais, e sim, conseguiu vencer, principalmente em 2019, dois títulos, e o Alan também. Um jogador que saiu daqui de Erechim, foi jogar no futebol espanhol, retornou, ontem fez uma partida muito boa, e mostra que a sua liderança vai ser fundamental para o Atlântico nesse ano. É um ano em que o calendário é apertadíssimo. Hoje, inclusive, tem jogo do Atlântico, o Atlântico joga em Cascavel, contra uma forte equipe do Cascavel, o Cascavel que tem 100% de aproveitamento, é a única equipe que jogou dois jogos e venceu os dois, vai ser um jogo muito duro, imagino que se não conseguir vencer o Cascavel está tudo bem, mas um jogo muito bom no Atlântico, esses 3 a 0, para dar confiança, e quem sabe tirar um pontinho nessa partida que acontece hoje também, fora de casa, lá no Paraná. Eric, falamos do Galo, vamos falar do Canarinho agora, porque o Ipiranga estreia hoje o jogo pelo Brasileirão Série C. Começa o Brasileirão Série C. O Brasileirão Série A começou ontem, o Brasileiro Série C, Brasileirão Série B também, porque temos representantes gaúchos aqui, o Brasil de Pelotas, e o Brasileiro Série C começa hoje para o Ipiranga, jogo contra o Paraná Clube. O Paraná é uma equipe muito grande, há pouco tempo estava disputando a Série A, vem para a Erechim na abertura do Campeonato Brasileiro Série C para o Ipiranga. Como eu diria, e eu sempre venho falando nesses últimos anos, que todos os caminhos levariam ao Colosso da Lagoa. Infelizmente, sem público, nós vamos assistir de casa, ou ver de casa, ou ouvir de casa esse jogo. Uma informação importante, esses novos jogadores que chegaram e foram contratados para a disputa do Brasileirão, eles estão regulamentados com o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, todos os nomes que chegaram para o Ipiranga estão à disposição do técnico Júnior Rocha, ou seja, talvez nós podemos ter alguma surpresa, e eu espero que haja alguma surpresa quanto à escalação, do time que vinha jogando o Campeonato Gaúcho, que vai disputar o Campeonato Brasileiro, até porque alguns nomes importantes saíram, vai ser um time meio que diferente, vai ser com certeza um desafio, não só pela dificuldade do adversário, mas também conseguir fazer com que esses jogadores consigam adquirir e fazer essa leitura da forma que o Júnior Rocha quer, e também o entrosamento que faz toda a diferença, mas ritmo de jogo, que talvez seja um ponto que vai precisar melhorar, mas todos eles estão fisicamente 100%. Tá aí, Eric, obrigado pela sua participação, até amanhã.